Fala rapaziada, como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e seguinte, hoje mais um dia de fiz um almoço em uma hora E a convidada de hoje, senhores e senhoras, vocês não estão ligados no que a gente vai fazer hoje, vai ser incrível Então já começa o vídeo deixando muito like, se inscrevendo no canal, vambora, entrar na Betune Records Porque já temos o nosso piloto, nosso co-piloto à nossa espera A gente é tipo Drake e Josh ou Kenny Kel, tá ligado? É tipo o Drake e o Kel Gente, seguinte, vocês estão ligados? Quem é o nosso convidado de hoje, né? Não, não tô ligado, velho Pois você vai ficar ligado já já Vambora, gente, hoje a gente vai compor já já, deve estar chegando por aí Mas óbvio, vocês vão ver o beat que eles prepararam pra nós Vem ver, vem ver o beat que a gente ia fazer hoje, mano Em cima desse beat, nascerá o hit Ai Nossa, mas ela quer, óbvio que é brabo Tá ligado, né? Porque a nossa convidada vai mandar um Vai ser assim Esquece, vai vir brabo, vai vir brabo Tá aprovadíssimo Let's go We made it, baby Vambora É, cara, isso vai ser incrível o que a gente vai fazer hoje Vocês não acham? Parece que você tá dublando alguma coisa É, cara, o dia de hoje vai ser maravilhoso Vocês não acham? Cara, vai ser tão legal, tão supimpa, mano Eu tenho certeza que hoje vai sair no hit desse lugar Uau É, mas vamos ser tops Deixa eu tentar É, é É, você, que bom que você é produtivo Bate na porta Opa Eeeeh Recepção do bagulho, velho Ah, muito obrigada pela sua presença Cara, óbiazinha, senhoras e senhores A gente não veio pra brincadeira, né, minha brojinha Não veio pra brincadeira A gente vai ter que ir Daqui vai sair, ó A gente vem sem prometer, né Ainda que se cuide Envolver vai ficar pra trás Envolver Envolver Gente, vamos fazer um hit em cima daquele beat que já que eles fizeram E vamos começar a compor em 3, 2, 1 Vambora Estamos pensando em um tema Pra não ficar uma música vazia e vaga Agora, qual será esse tema? Qual é esse tema? Um cachorro que perdeu a pata Mano O que vocês estão sentindo que o beat tá falando pra vocês? O beat tá falando Cara Escreva uma música sobre Bunga É um bagulho de pétala Tipo, de uma rosa Porque ela, ela atrai os insetos Por tipo, pra propósito Então o formato da... Viajei muito agora Então, dá uma pausa no vídeo Dá uma pausa no vídeo É porque eu pesquisei É que eu queria começar uma coisa de música lá Pétala Aí eu falei, mas o que pétala seria? Tipo, porque veio do nada Às vezes eu pego um bagulho do meu inconsciente Porque eu falei pétala A cor, o formato Atraem os insetos As abelhas Pra pegar o pólen Aí a gente poderia fazer uma analogia Tipo, que eu sou, tipo, como uma pétala Outra coisa que dá pra gente fazer com pétala também Eu exalo, sabe? Aquele bagulho de bem me quer, mal me quer Exato Tá ligado? É uma boa também Bem me quer, mal me quer Tipo, isso poderia ser um pré-respirão Tipo, bem, bem me quer Bem me quer A gente decidiu que o tema vai ser flor E a gente vai falar tudo que a gente puder falar sobre flor É, alguma coisa de jardim também, tá ligado? Tipo, quando a flor abrochou E desabrochou Sabe o que é desabrochar? Eu não sei, mano Vamos procurar Eu acho que é isso Só se eu estiver atrapalhando Tá, Gord Tá um pouco Vou pro meu gatinho É, fazer abrir Tá certo É quando elas, na primavera, elas desabrocham E... E no inverno elas brocham Vocês podem falar que vocês são como um girassol Que segue o som de vocês Porque o girassol segue o sol E daí muda a ideia de ser Falando meio com anotação Alguém tava falando de flor, pensando na... Pensando na... Esses... Esses... Esses bagulhos aqui ainda não é isso não, tá? Pelo amor de Deus É bom Tipo, quer a minha flor, quer a menta O sonho seria, tipo, ela não é tanto assim Porque ela não é perfeita Porque se fosse perfeita eu não achei espinha, tá ligado? Esse é o pré-refrão que eu tô fazendo E agora eu tô tentando um refrão muito bom Mas eu quero pensar em um trocadilho muito bom pro refrão Olha, polidense é a chave, viado, vai dar a ver É um pólen, né? Ué, o pólen era o... Pózinho Pózinho Esperma, anjo nas pernas Tô tentando... Tô tentando é proverso Mas eu ainda não... Não sei se faz sentido Ah, meu pólen, meu pólen Quero pousar no meu pólen? Quero pousar no meu pólen Eu gosto de pousar no meu pólen, mano Caraca, eu gosto muito Um beijo, seu pensantino Polidense é pra você A gente vai gravar uma guia pra não esquecer a melodia da voz E não quebrar o estúdio Não quebrar o estúdio Qual o cabo aqui, gente? É assim mesmo, é Bluetooth Ask laundry to me É isso É isso, pô... Rauch, ab french Ei, 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 ei Temos, mano. Terminamos o verso, então temos, mano. E vamos gravar então, né? A boa. Bem, acabou de chegar a flor pra... Eu acho que é a flor, porque é Garden Flowers, não é possível que seja outra coisa. No momento que eu tô escrevendo uma música sobre flor, entendeu? Não, é papo para-americano. É, papo para-americano. Ei, 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 som, teste um, dois. Aumenta o retorno pra mim, por favor. Minha essência, essência, tá te deixando sem paciência. Pensa, veneno que causa dependência. Minha essência, essência, tá te deixando sem paciência. Pensa, veneno que causa dependência. Que é o beijo minha boca, depois mete. Oh, that's it. Vem cá pousar no meu pole. Nossa, deixa eu falar melhor. Vem cá pousar no meu pole. Quer mais um pouco do néctar? Depois não fala que... Ah, lembrei. Tô lembrando agora a melodia da música. Vai. Veja, meuzinho do bom que tu deseja. Sabe, meu espinho pode machucar. Quer provar? Vem cá pousar no meu... Coleen. Vem cá pousar no meu cole... Tá f***. Tá pegado no pole. É, é muito bom. Ah, uma dose a mais já não quer parar. Esquece, esquece. Não gravou isso? Terminamos, finalmente. Toca aí, time. We made it. We rock, guys. E vocês vão ver agora a música completa. Tchururums, como ficou. Deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito. Toda terça aqui, de salva das 8 horas, tem vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, escutem nossas músicas. Gente, que beijos. E já estamos juntos. Ei, um beijão. Tchau. 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 Vem cá pousar no meu palenha. Quer mais um pouco do nectar? Depois não fala porque eu avisei. Uma dose a mais já não quer parar. Vem cá pousar no meu palenha. Quer mais um pouco do nectar? Depois não fala porque eu avisei. Uma dose a mais já não quer parar. Tchau. 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 Tchau.